No Vale do Mucuri, a polícia conseguiu outra vez impedir que criminosos levassem produtos de uma casa no bairro Olga Correia, região central de Teoflotone. No mês passado, foram garrafas de bebidas importadas, agora outros materiais, entre eles um aparelho de jantar. Duas pessoas foram detidas. As mercadorias foram apreendidas na casa de um adolescente de 16 anos e um rapaz de 21. Além das armas, um aparelho de jantar em porcelana chama a atenção. Ele é importado da Inglaterra. Cada prato custa mais de 100 reais. O militar explica que o furto foi numa casa fechada no bairro Olga Correia, em Teoflotone. Nós recebemos algumas informações de que alguns supostos usuários de droga estariam invadindo uma residência na rua Ingenieto Celso Moura. A residência essa se encontra trancada em um processo de inventário, inclusive, e esses indivíduos estariam cometendo diversos furtos naquela localidade. E que dentre esses materiais furtados, teriam sido supraídos daquele local armas de fogo. Diante dessas informações, nós diligenciamos e acabamos chegando a dois indivíduos. Os criminosos avaliaram as peças furtadas pela internet para descobrir o valor que havia levado da casa. Segundo eles, eles estavam tentando vender para tentar apurar um valor econômico com a venda desses materiais. Esse maior de 21 anos já é um indivíduo que é acompanhado, monitorado e já foi apreendido por GEPAR algumas vezes pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, agora ele completou a sua maior idade e está sendo conduzido mais uma vez aqui pela posse ilegal de arma de fogo, bem como na posse desses materiais furtados. Levantamentos foram realizados e a polícia apreendeu as mercadorias, levando os produtos para a delegacia em bolsas e sacolas. O sargento Micael conta que o imóvel apresenta falhas no sistema de segurança. Nós estivemos no local e conseguimos verificar que eles arrancaram uma parte da concertina na frente do imóvel e de posse de uma cadeira eles estão pulando a grade e adentrando ao imóvel e subtraindo os materiais. Há menos de um mês, a PM prendeu um homem com sacolas cheias de garrafas de bebidas. Elas também foram furtadas na mesma casa, segundo o sargento Micael. Não é a primeira vez, já teve uma outra ocorrência em que foram apreendidas várias bebidas que foram presas e apreendidas durante a madrugada com o suposto usuário de droga, que também teria subtraído nessa mesma residência. E aí E aí E aí